Olá, pessoas incríveis na internet! Karen Bachini aqui! Mais um vídeo aí, gente. Clã, rapidamente sobre o BBB, eu já não sei mais em quem eu aposto minhas figurinhas, porque, sinceramente, tudo muito louco. Se teve uma coisa que eu aprendi com esse BBB é, nunca ponha a mão no fogo por ninguém, já dizia minha mãe a minha vida inteira. Karen, minha filha, não defenda ninguém na internet, não ponha sua mão no fogo por ninguém. E é exatamente isso que estou aprendendo agora. Karen, pare de defender pessoas na internet e achar que essa flor sensata não vai me decepcionar, porque, cara, todo mundo vai te decepcionar, menos a Marcela. A louca! Não sei também, gente, porque agora eu já não sei de mais nada. No outro vídeo eu tinha falado aqui que ah, eu acho que eu na casa seria a Bianca. Não, gente, eu na casa não seria a Bianca, totalmente o contrário. Tem uma parada que eu sou, é muito leal, sabe? Tá comigo, hoje eu vou estar do seu lado, você esteja certa, você esteja errada. Eu vou estar do seu lado, dizendo, amiga, você tá errada, mas todo o resto do universo vai saber que eu tô do seu lado, sabe? Eu acho que hoje em dia na casa eu seria a Manu Gavassi, sabe? Totalmente maluca, pirada, falando com o espelho sozinha, dormindo durante as festas, fazendo sua própria vida. Tô gostando muito da Manu. Eu acho que a Marcela também tem sido uma pessoa muito legal, muito militante, e infelizmente eu não sou tão militante quanto ela. Não porque eu não queira ser, é simplesmente porque ela tem uma sabedoria muito maior e uma sensatez muito maior sobre a vida que eu não tenho. Então, hoje eu tenho me identificado muito com a Manu. A Manu é muito maravilhosa. Até quando ela erra, eu falo, miga, você pode estar errada, mas eu tô do seu lado o tempo todo. E sobre o BBB, também teve uma outra coisa que eu aprendi. Errar é humano, mas persistir no erro é continuar errado. Então, clã, não vamos continuar errado em 2020. Vamos parar de errar. A Rafa Kalimann, inclusive, falou uma parada muito interessante no BBB. Ela tava falando pra Bianca, né? Tem uma rixa ali, Rafa Kalimann versus Bianca, e aí agora eu acho que a internet vai ficar metade do lado da Bianca, metade do lado da Rafa Kalimann. Cada um defende aí as verdades que acham e tipo assim, eu não vou defender nenhuma das duas porque eu não sei quem mais tá certa, quem tá errada. Cada dia aparece uma nova coisa diferente e hoje eu não sei de mais nada. Mas, em uma conversa a Rafa Kalimann falou pra Bianca Bianca, você tudo bem que você peça desculpa, você é repetida desculpa, mas você não pode ficar toda vez errando. Errar não tá certo, você tem que, né? Tipo, parar de errar. E, cara, eu achei isso muito certo, porque a minha vida inteira eu falei, ah, errar é humano e tal, eu sempre vou errar e vou pedir desculpas. Mas, aprendi isso com o Rafa Kalimann agora, muito obrigada, Rafa Kalimann, por me ensinar. Ensinamentos de Rafa Kalimann. É... Errar não tá certo, sabe? Você precisa se prevenir de errar. Então, vamos nos prevenir de errar. Vamos nos prender antes, se desconstruir antes para que não erremos no futuro. Essa é a minha nova mantra de 2020. vamos nos prevenir de errar, porque errar não tá certo. Prevenir o erro é melhor do que errar. Entendeu? Quando você errar, pede desculpa, refaça o caminho, entenda por que você errou, aprenda e não faça mais. Desculpas genuínas, importante. Mas, previna-se do erro, porque prevenir é melhor. Enfim. Coisas que eu aprendi no Big Brother. Big Brother, me ensinando coisas. Esse vídeo ia ser um vídeo de maquiagem. Eu ia fazer uma maquiagem. Mas eu decidi que eu vou fazer um vídeo rapidinho sobre o Big Brother. O que eu posso? Eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu vou fazer isso. E aí, depois eu gravo o meu vídeo de maquiagem. Tem mais duas coisas que eu quero falar. Uma coisa, é o comportamento do Hadson. Eu falei isso nos meus stories. O Hadson, ele me lembra uma pessoa que é muito próxima pra mim. E ele me machuca muito com as atitudes dele, exatamente porque algumas atitudes dele me lembram atitudes que eu vivi, que eu fui, né? Tipo, não vou nem dizer uma vítima, mas que aconteceram comigo e que foram muito desagradáveis pra mim. Eu sei que o Hadson, ele sempre fala, mas eu não tô errado, eu tô certo, blá blá blá. E ele entra nessa pira da cabeça dele que ele tá certo, ele tá certo. E ele não consegue parar, se desconstruir. Poxa, o que eu fiz errado aqui? Essa parte do Hadson toda me faz muito, muito mal. E agora, sempre que aparece o Hadson, eu fecho. Tipo, eu não assisto mais nada do Hadson, porque o comportamento dele me faz mal. Não porque ele seja uma pessoa ruim, não é isso, gente. É porque o Hadson me dá gatilhos, é isso. Tudo que ele faz, quem ele é, me lembra de experiências que eu passei que não me fazem bem. Quando a gente gosta muito de uma pessoa, e a pessoa gosta de gente também, às vezes a gente fala coisas e a gente magoa essas outras pessoas sem perceber. E aí essa pessoa volta pra casa, chora e fica triste por causa dessa parada que a gente falou. Pra gente não foi nada demais, pra gente é só uma parada normal. Foi uma coisa que a gente falou e nem percebeu. Essa pessoa, ela vai pra casa, ela vai triste e às vezes a gente começa a minar a nossa relação com essa pessoa porque a gente toma atitudes que pra gente tá tudo bem, mas pra aquela pessoa machuca. Meu objetivo como ser humano é melhorar e é fazer o mundo um lugar melhor, sabe? E eu espero que as outras pessoas façam isso também, porque isso é o que eu sou. Então, quando eu conheço alguém, eu sempre vou esperar, não, essa pessoa ela com certeza quer melhorar e ser um ser humano melhor e fazer menos mal pras outras pessoas e pro mundo e tal e tal. Mas nem sempre é assim. Eu acho que não importa se isso é rotulado como machismo ou como feminismo ou como qualquerismo. O importante é que às vezes as nossas atitudes, elas fazem mal pra outras pessoas e chega uma hora que a gente precisa rever poxa, será que esse comentário que pra mim não tem nada demais e não tem sentido, essa piada boba, que pra mim não tem nada demais, será que isso tá magoando uma outra pessoa? Será que eu poderia deixar de fazer isso pra que uma outra pessoa pudesse não sofrer? E a segunda coisa é mano, aquele ali aquilo ali, ele é um jogo, né? É um jogo de manipular. Não só as pessoas que estão ali dentro, mas também de manipular todo o Brasil. As pessoas ali, elas têm que se mostrar agradáveis pras pessoas ali dentro, porque elas não querem que as pessoas ali dentro joguem elas no paredão. Mas elas também têm que se mostrar pessoas legais, frágeis, pra gente que tá aqui fora se identificar com elas. E pra quando elas forem pro paredão, a gente não votar nelas pra elas saírem, né? Então, tipo assim, aquilo ali é um jogo de manipulação. E às vezes a gente fica se achando assim, né? Ah, fulano de tal tá manipulando todo mundo ali dentro. E a gente às vezes esquece que a gente também tá sendo manipulado, cara! Eles tão ali fazendo o papel deles e manipulando todo mundo. Se eu fosse chamada pra um jogo desse, eu só ia fazer coisas nada a ver, porque eu não consigo sustentar um personagem nem 10 minutos, quanto mais 24 horas por dia 7 dias por semana, né? Não ia conseguir. Mas tem pessoas que conseguem, que elas são realmente manipuladoras e têm esse talento de fazer realmente isso e de jogar. Ali tem pessoas que estão dentro desse jogo, tem pessoas que estão jogando real, oficial e que estão manipulando todo mundo, a opinião pública e todo, 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 todo mundo. E uma coisa que eu fico sempre muito bolada é, tipo assim, o Pyong, ele é um ilusionista, manipulador da mente, ele é hipnótico, todas essas paradas. Às vezes eu fico assistindo ele e eu fico pensando assim, meu, será que ele tá me hipnotizando pra eu gostar dele? Porque, tipo, é isso que ele faz na vida, né? Ele mexe com a mente? Será que eu tô sendo manipulada? Essas são as minhas percepções do Big Brother até agora. Eu confesso que antes eu tava acompanhando 24 horas por semana, gente. Eu nem saía de casa do meu cativeiro aqui, porque eu ficava assistindo o nosso Pay Per View todos os dias. Fiz esses R$21,90 que eu paguei do Pay Per View realmente valerem cada centavo, gente. Valeu muito a pena. Mas eu tive que dar uma parada realmente porque tava me fazendo muito mal, gente. Eu passei uns dois dias chorando, literalmente. E pra vocês verem como essas paradas todas, elas mexem muito com a gente. E tem mais uma coisa sobre os chernoboys. Eu acho que alguns deles ali, eles só tão dando uma de cherno porque eles estão em um grupo de cherno. E quando eles se separarem, eles vão ser menos chernos. Sabe como é que é? É assim, olha, se você tá num grupo onde todo mundo fala de maquiagem, você tem um interesse em maquiagem. Mas se você, o seu interesse em maquiagem é 5%. Mas se você tá nesse grupo que todo mundo fala de maquiagem, você vai falar sobre maquiagem também. E eu acho que se separar, eu acho que tem esperança. Eu não vou perder a esperança que eles podem melhorar, que eles podem evoluir. Pode ser que não seja agora. Também teve algum ensinamento do Big Brother que alguém falou assim, todo ser humano pode evoluir, mas depende se ele quer evoluir ou não. Então também tem isso. Eu sinto que alguns dos brothers ali, principalmente eu vejo isso muito no prior, sabe? Que ele fala demais. Ele devia ficar calado as vezes, sabe? Que ele devia falar menos. Às vezes ele fica assim, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E daí chega e ele não faz nada. Mas que ele já tá se questionando. E eu lembro que quando eu tava me desconstruindo por exemplo, pro racismo, eu fazia muitos questionamentos questionamentos idiotas e racistas, tipo os que eles estão, o que o prior tá fazendo agora, sabe? E ele faz uns questionamentos idiotas. Ah, mas então se eu fizer pra menina, se ela faz pra outra, se a amiga faz pra outra, tá tudo bem. Se a Gabi faz pra Marcela, tá tudo bem. Mas se eu fizer aí é machismo. Mas pelo menos ele tá começando a pensar. E isso é muito bom. Então tipo, pô, prior, tô tendo orgulho de você. Obrigada, cara. Continua se questionando. Mesmo que sejam questionamentos que pra gente pareçam idiotas, pra ele é um puta degrau que ele tá subindo. Eu sei que esse é o caminho, porque eu já fui muito ignorante de certas coisas e eu já passei por exatamente esse seu caminho. Fazendo perguntas que soavam completamente idiotas pra pessoas com sabedoria. E essas pessoas, elas me explicavam. E eu falava, não sei se eu entendo ou não. Aí eu ia pra casa e eu pensava mais sobre aquilo. E aí aquela coisa ia, é, pode ser que seja, tá, entendi isso. Mas e sobre isso daqui? E eu ia fazendo essas perguntas e com o tempo eu ia evoluindo. Então, prior, tenho muita fé em você, meu amigo. Enfim, esse BBB tá muito bom por um lado, mas também tá muito ruim. Ele tem levado mensagens muito positivas e muito negativas. Pra mim tem sido muito intenso. Tem sido uma coisa que eu realmente tenho que dosar. Não posso assistir demais, porque me faz mal. Mas é bom que certas mensagens estão sendo levadas. Eu espero realmente que a Globo não comece a manipular as paradas todas, como parece que já tá começando a fazer. Vamos parar de manipular as paradas aí, Globo. Passa os negócios direitos, deixa todo mundo ver o que tá acontecendo mesmo. Não só quem paga os pay-per-view, mas eu acho importante que certas mensagens sejam levadas mesmo, a realidade seja levada mesmo, porque o que acontece no BBB é como se fosse uma mini humanidadezinha. Algumas pessoas ali estão fingindo, pode ser, mas as pessoas também estão fingindo na vida real. Então, pra mim, parecem que pegaram o mundo assim, e fizeram assim, e aí botaram ali. Dá pra meio que ter uma noção de como a humanidade, dentro de uma pequena bolha, né? Eu acho que aquilo ali vai abrir o olho de muita gente. Eu espero que vocês não achem que todas as blogueiras se odeiam, porque eu acho que não é assim, de verdade. Só aquelas que estão ali dentro, louca. E bom, deixa aí o que você tem achado do BBB, o que você aprendeu com essa edição, o que você espera, o que você não espera, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, e até a próxima.